Meus amigos, estamos ao vivo aqui, eu, professor Luiz Flávio Holmes, Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, nós do Movimento Quero o Brasil Ético, ao vivo com você. Já vai, ó, só as perguntas. É muito tema, é muito assunto. É JBS, é interrogatório do Lula na quarta-feira, posse de Raquel Dodge, é nova denúncia contra Temer. É muita coisa, muita coisa, provas válidas, provas inválidas, o que vai valer, o que vai sobrar, vai repactuar, o que vai acontecer com as delações da JBS. E suma, vai perguntando, vai perguntando, sua cidade, seu nome, Malas do Geddel, Palocci, Lula, vai pra cadeia, não vai, vai ser condenado. Como é que ficou a situação do Lula? Nusma, Olimpíadas, compraram lá, Olimpíadas. E suma, pergunte e nós já vamos respondendo, mas vamos começar então, enquanto você pergunta, vamos tirar a tua dúvida. Estamos ao vivo, nesse nosso plantão com você. Vamos lá, ao vivo aqui. Wesley, houve só a suspensão da delação, mas agora tem que repactuar tudo. Eles vão sentar, vai conversar, porque esse cara tem muito mais coisas pra falar. Ele tem muitas provas pra entregar, tem muito mais gente que vai ser delatada. Logo, o pessoal do governo, nesse instante, critica a delação, porque tá todo mundo com medo exatamente dessas delações. O próprio Wesley tem muito mais coisas pra tá falando, muito mais coisas pra tá falando. Mas em síntese, só suspendeu, vai repactuar e bola pra frente. Tá preso temporariamente e isso pode se converter em preventiva. Vamos que vamos, Roberto. Pois é, você falou muito bem, Luiz. Hoje, na Folha de São Paulo, temos uma entrevista do ministro da Justiça Torquato Jardim, criticando a atitude do Ministério Público. E me causa perplexidade essa entrevista e a atitude do ministro Torquato, que, aliás, foi pra lá nove dias antes daquele famigerado julgamento no TSE. Quem é o ministro da Justiça de um governo corrupto, cujo presidente é acusado de corrupção, praticada no exercício do cargo pra criticar o Ministério Público? Não tem moral, não tem legitimidade para tecer esta crítica. Na verdade, o governo tem todo o interesse do mundo em criticar a delação, porque ele não quer que a delação valha, Luiz. Não tem interesse nenhum, porque a delação está desmantelando estas situações. Os ministros do governo Temer estão sistematicamente sendo acusados de corrupção. Henrique Alves, Gidel Vieira Lima, tantos e tantos ministros, Eliseu Padir, investigado, tantos ministros investigados e acusados, e o próprio presidente. Portanto, não é conveniente para o governo Temer que as delações tenham valor. O fato é que o mundo todo utiliza a delação premiada como instrumento de investigação. Ela é importantíssima e nós precisamos da delação como instrumento para a investigação criminal. É importante sempre lembrar, a própria lei não permite que você embase condenações exclusivamente nas delações. Elas são um início. A partir daí você obtém a prova de corroboração. Mas não se pode abrir mão delas, porque tem certos crimes que você não consegue esclarecer sem a delação premiada. Olha, Fábio com a gente, Giles, Maria José, Beto. Beto pergunta, e a prisão do Aécio? A prisão do Aécio foi o seguinte, foi impedida a prisão do Aécio desde 1º de agosto. Está lá na pauta, não coloque em pauta isso, está na hora do Supremo parar com essas coisas. Supremo, pare com isso, dá prioridade para tudo isso que o brasileiro não suporta mais. Tudo isso. Aécio fica aí numa boa, voltou a ser senador e não se decide nada sobre sua prisão. Portanto, está na mão lá da primeira turma do Supremo. E o Temer? Semana sim, semana não, tem uma delação contra o Temer. Ah, a denúncia do Janot, a segunda denúncia agora do Janot, vem vindo com sete delações cruzadas contra o Temer. Sete delações cruzadas. Ou seja, prova bastante forte, bastante forte. Eliane Brandão, devolvendo o nosso dinheiro. Rosana Clark, Eliana, professor, como fica a decisão quando caíram as supremas decisões na segunda turma? Segunda turma, Roberto, tudo que vai cair na segunda turma. Como é que vai ficar tudo isso? Pois é, nós precisamos da pressão da sociedade, nós precisamos cobrar. Naturalmente que nós temos esse sistema em que a turma vai examinar este tema, é um julgamento colegiado, e nós vamos verificar como é que os ministros vão se posicionar. Não temos bola de cristal, Luiz, para saber a priori como é que o Supremo vai examinar isso. Naturalmente que a segunda turma vai verificar como é que cada situação vai ser apreciada. Agora, o Supremo tem um papel importante nesses casos, como agora há pouco o Luiz comentou, a questão do Aécio, e o Supremo tem um papel fundamental, porque esses casos, como o Aécio e outros políticos, eles têm o foro privilegiado. E esse é um tema que pende de solução. Em primeira votação, a Câmara, aliás, o Senado aprovou o fim do foro privilegiado, e nós precisamos pressionar para eliminar esta excrescência, esta cultura do privilégio, porque isto é escudo para impunidade, para Aécio, para tantos outros, porque o Supremo não tem condições de produzir prova em relação a essas pessoas todas. Isso acaba gerando uma sobrecarga para o Supremo. Nós precisamos preservar o Supremo para cumprir o papel de guardião da Constituição. O Supremo não foi constituído, não foi concebido para ser um tribunal para produção de provas, apenas para julgar os recursos extraordinários, para julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, para ser o guardião da cidadania. Não podemos sobrecarregá-lo com esse tipo de papel. Tudo que esses indivíduos querem é a demora para haver a prescrição ou a perda das provas. Portanto, nós precisamos do fim do foro privilegiado, que vai gerar esse dinamismo e vai diminuir a impunidade. Isso, Samuel, com a gente, Francisca, com a gente, Pedro Henrique, o Sérgio. O Sérgio diz o seguinte, por que não prender o procurador? O procurador, Marcelo, diz o Fachin que as provas não estão bem configuradas. Ali foi um problema de provas, por isso que não mandou prender também o procurador. Maria Aparecida, uma velha procuradora. Ex-procurador. Ed, Valdete, João Carlos. Faça sua pergunta aqui. Suas perguntas, sua cidade. Vai perguntando. Temos muitos assuntos quentes para estar respondendo aqui para você. Estamos aqui no nosso plantão jurídico para você. Nesse minuto, plantão jurídico. Palocci delatou Cunha. Também sou da cidade de Coluna. Palocci delatou. Vamos falar do Palocci. Palocci realmente está dizendo que Lula participou de vários crimes e nós não tínhamos ainda nenhuma delação de um petista forte, um petista contundente. E essa delação do Palocci realmente abalou as bases da estrutura da campanha do Lula. Os petistas não gostaram, mas agora tem que ter provas. Ele falou, 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 mas tem que trazer provas. Com provas, do que ele falou, com provas, o Lula está arrasado. Se vê a prova, o Lula está arrasado. O Palocci era do núcleo duro do poder petista. Ele foi ministro da Fazenda. Ele foi do núcleo de campanha da Dilma. E os elementos trazidos por ele são absolutamente devastadores. E deixaram em situação de muita preocupação o núcleo petista. Inclusive já há rumores que se espalham no sentido de tentarem desqualificar a fala de Palocci. dizendo que ele teria enlouquecido, que as palavras dele não valem. Inclusive uma frase atribuída a Frei Beto, dizendo que Palocci maculou a honra do fundador do partido, Lula. Portanto, ele deveria ser expulso do partido. É interessante esta frase do Frei Beto. E eu não vejo a mesma eloquência por parte do Frei Beto em relação à expulsão dos quadros do PT condenados em definitivo por corrupção. É interessante ele se preocupar com esta desmoralização em relação ao fundador do partido. Mas deveria ter a mesma preocupação em expulsar aqueles quadros do partido que a justiça já julgou por corrupção em definitivo. E nem fazem autocrítica, não há uma autocrítica até agora, nem do PSDB, nem do PMDB, nem do PT, ninguém faz autocrítica. O PMDB expulga 66 porque não foram fiéis ao presidente Temer em relação àquela votação do impeachment. Mas você não vê ninguém do PMDB ser expulso, expurgado pela prática da corrupção. Você não vê o PSDB fazendo expurgos por corrupção. Aliás, você vê o PSDB no barco do governo até o último instante, sugando o que é possível do governo até o último instante. Portanto, não é presidencialismo de coalizão, é presidencialismo de cooptação, é presidencialismo de compadril, é presidencialismo de parasitismo, de oportunismo, de sugar as oportunidades do exercício do poder, lamentavelmente. Isso, Maria Bernardes com a gente, Adriano, Maria Xavier, Rony Rodrigues, Fabiano, José Bonifácio, Meirelles é conselheiro da JBS. Até agora, nome de Meirelles não apareceu em canto nenhum, mas daqui a pouco, olha lá, vai falar mais coisas, vem vindo mais. José Santos, Luiz Fernando Guimarães, Eloy, Jamboge, Juraci, Marta, César Edilson, vamos lá, quando esses valores todos virão para os crofts públicos? Já está devolvendo, mas faça a sua pergunta e diga que tua cidade, vamos lá, vamos participando. A devolução de dinheiro, a Lava Jato já tem comprometida a devolução de cerca de 20 bilhões. Isso já foi um avanço extraordinário no Brasil. Exatamente, isso é absolutamente histórico, nunca antes na história deste país, e de verdade, né Luiz? Isso, isso. Nunca antes na história deste país se recuperou tanto dinheiro, até porque os volumes de corrupção são absolutamente aterradores. Mas é verdade, Luiz, que a recuperação do dinheiro desviado é que traz a sensação de justiça adequadamente distribuída. Portanto, Ministério Público, Judiciário, quem está operando o sistema de justiça precisa ter realmente esta preocupação. Portanto, é necessário sempre se preocupar em, cada vez mais, melhorar os mecanismos de cooperação internacional, a busca destas, destes instrumentos estarem cada vez mais azeitados, procurar fazer com que este dinheiro seja trazido de volta. Porque, nos tempos de globalização, o dinheiro circula muito rápido. É necessário trabalhar por isso, porque isso é que traz a sensação da justiça efetivamente distribuída. Everita, Raul, Vera, Ana Cristina, Geraldo, Rony e Everita. Tucano não vai preso. O Tucano mais perto da prisão agora é o Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas Gerais, já condenado há 20 anos, está nos recursos finais. É o Tucano mais próximo de ser preso em toda essa bagunça aí de corruptiva do Brasil. Mas outros tucanos, eu não creio na prisão do Aécio tão cedo, e outros tucanos agora que estão começando a investigar os demais tucanos. Ou seja, os tucanos têm muita força institucional e eles conseguem se livrar da justiça de um modo relativamente fácil. Marta, Jussara, Acorda Brasil, Matheus, José dos Santos, Federico, Supremo não pode... Tudo nebuloso em Brasília, José Santos, Federico, Eudes, que filme de terror, vamos lá, será que foi um agrado ao Moro, Sidney, Alexandre Frota... Falemos do seguinte, a posse da Raquel Dodge, segunda-feira, Roberto, o que se espera da Raquel? Olha, Luiz, a expectativa, do meu ponto de vista, é a melhor possível. Raquel Dodge é uma mulher extremamente preparada, tem uma trajetória irretocável ao longo dos seus anos de experiência no Ministério Público, trabalhou já em várias missões dentro do Ministério Público, combate à corrupção, fez mestrado em Harvard, tem muita vivência no combate à corrupção. Uma mulher muito séria, muito combativa, inflexível no combate à corrupção, no combate à criminalidade. Eu tenho absoluta certeza que ela fará uma ótima gestão à frente da Procuradoria-Geral da República. Então, penso que as pessoas têm todos os motivos para esperar dela uma grande gestão. É bom lembrar que, ao serem colocados os nomes, os oito nomes que se apresentaram aos membros do Ministério Público Federal, a Raquel Dodge foi a segunda mais votada, esteve a 30 votos do Nicolau Dino, que foi a mais votada. Portanto, ela é uma liderança reconhecida pelos seus colegas como uma liderança protagonista dentro do Ministério Público. Portanto, não se trata de alguém que não tem prestígio dentro do, no seio do Ministério Público. Ela é reconhecida como uma liderança importante e tenho absoluta certeza que tem todos os elementos para poder fazer um grande mandato. Na segunda-feira, ela inicia a sua gestão e é importante destacar, Luiz, que todas essas denúncias que Rodrigo Janot está apresentando ao Supremo Tribunal Federal, todas essas denúncias que estão sendo acolhidas pela Justiça, elas são denúncias que, do ponto de vista jurídico, não pode haver desistência nessas denúncias. Não, acabou. Não é, não pode haver desistência. Essas ações penais, elas são indisponíveis. Acabou, toca. Inclusive, as ações penais propostas em relação ao próprio Michel Temer. A que já foi proposta e a que virá a ser proposta nesta semana. Inclusive, Michel Temer, que nominou Raquel Dodge. Portanto, há uma sequência no trabalho do Ministério Público e Raquel Dodge terá esse desafio de dar sequência a este trabalho. Frederico Cogete, José Bonifácio, Vilma, Milton, Iuris, Frederico, José, Maria, Marta, Vitor e Liane. Aqui é o seguinte, vamos falar uma coisa. Por que o Temer, você que está chegando agora, este é o nosso programa Lupa na Corrupção, Olho na Corrupção. Eu sou o professor Lúcio Flávio Gomes e estou aqui com o Roberto Lidiano, nós dois, ao vivo, de plantão aqui para você. Vamos ler sua pergunta. Sua pergunta é sua cidade e nós vamos respondendo aqui sua pergunta e sua cidade. Vários estados participando com a gente, marque um amigo, marque seu amigo para que todo mundo participe. Vários estados, Rio, Bahia, Brasília, São Paulo, Minas, Mato Grosso, Tocantins, Pernambuco, Acre, está todo mundo com a gente. Formule sua pergunta. Vamos lá, é o seguinte, por que as provas da JBS serão anuladas? Não, não serão anuladas. As provas válidas continuam válidas. Por exemplo, o áudio do Temer, o áudio do Aécio, tudo isso é prova válida. Mesmo que desfeita a delação da JBS, aquelas provas já colhidas, firmes, continuam firmes. Outra coisa para essa semana é a delação do Lúcio Funaro, uma bomba tremenda, falando de dinheiro, que Temer receberia dinheiro e interferiu diretamente em atos de corrupção. É isso. A verdade é que o Brasil está vivendo uma nova etapa na sua história. As pessoas estão percebendo que quem se considerava intocável pela lei está sendo atingido. Esta cena nova para os paradigmas do passado, Joesley Batista chegando à cadeia e chorando. Um homem tão rico, tão poderoso, que vende empresas ao valor de bilhões, que tem tudo à mão, que é bem casado, que é rico, poderoso, mas ele tem que cumprir a lei como todos os demais. Marcelo Odebrecht está preso há mais de dois anos e meio, dono da maior empreiteira do país. A lei é para todos. Todos têm que obedecer a lei. E o que está se percebendo? Esses indivíduos que estão sendo processados, estão sendo condenados, se não colaborarem com a justiça, amargarão tempos gigantescos na prisão. Se eles não colaboram, se eles não delatam, os tempos são enormes, as penas são enormes. Então estão colaborando para verificar a possibilidade de colaborando, obterem o prêmio e diminuírem o tempo de prisão. Isto é um processo que acontece no mundo todo. Isto é reflexo do que? O sistema começa a funcionar, eles colaboram, obtêm esta premiação e nós estamos começando a virar o jogo em relação à impunidade. Aquilo que era uma regra absoluta, que nós perdíamos esse jogo de goleada, nós estamos começando a virar este jogo, estamos começando a marcar gols contra a impunidade e essa gente poderosa está começando a perder. Então, nós precisamos marcar muitos gols ainda, como disse o Ayres Brito. Não vamos vencer este combate contra a corrupção por nocaute. Será por pontos. Nós vamos ter que lutar e nós temos a grande batalha das eleições do ano que vem, em que nós precisamos fazer a limpeza das velhas raposas. Estas velhas raposas que acham que enganam todo mundo e que vão continuar no poder, enganando, ludibriando e exercendo poder da maneira como sempre exerceram. As coisas estão mudando e não é isto que nós queremos para o nosso país. Nós temos a força do botão verde da urna. Precisamos exercer este poder nas eleições do ano que vem. Todo o nosso programa fica disponível também no meu canal do YouTube e no podcast. Faça sua pergunta, participe, informe sua cidade. Aqui se fala de Sarney e Lobão, lá de São Luís, e quem pergunta é o João Marcelo. Também denunciado. Denunciado essa semana. Lobão, Juca. Juca, Renan, Jader Barbalho, Jader Barbalho, Valdir Raul, Sarney, todos que é o quadrilhão do Senado. Quadrilhão do PMDB. Do PMDB e do Senado. Ainda falta uma denúncia do quadrilhão dos deputados agora do PMDB. Já tem denúncia do quadrilhão do PT e já tem a denúncia do quadrilhão do PP. Portanto, todo mundo vai ser responsabilizado. Vários deles tem foro privilegiado e tá no Supremo. É tudo lento. O Supremo é uma pena que seja lento, mas cada qual tá chegando aí a sua vez de pagar pelo que fez. Outra coisa, voto faxina em 2018. Isso é importante. A justiça tá caminhando do tempo dela, do jeito dela. Mas nós, eleitores, que não estamos nas ruas, vamos ter que exercer a nossa cidadania nas urnas. Nas urnas. Voto faxina. Faxinar e trocar. Renovar por completo esse parlamento brasileiro. Porque com este mundo de gente que está aqui, nós não temos um futuro nada promissor. Tereza com a gente. Marta, Milton, Leonardo, Fade, José, Dilma, Frederico, Márcio, Socorro, Regina, Gilberto, Rita. Quanta gente. Tidival, Alexandre, Daniel, Josiane, tudo aqui junto com a gente. Faxina pesada, tá dizendo a Rita. Faxina pesada. Keira, Lencar, Marta, Regina, Janô, Moro Globo, Triede, que entrega ao Brasil. Isso é ok? Discutível. Vamos lá. Regina, Marta, uma coisa aqui. Roberto, outro tema pendente. Pode haver uma repactuação imensa agora na JBS. Claro. Claro, pode haver, deve haver, como você bem colocou. Deve haver mais elementos por serem apresentados. Os acordos, eles são passíveis de uma revisão. E é importante que as pessoas tenham claro que o que foi decidido pelo ministro Fachin foi a decretação de prisão temporária, temporária, de Joesley Batista e Ricardo Saldi, pelo período de cinco dias. Eles foram presos temporariamente. Essa prisão é de natureza processual. É uma prisão a serviço das investigações. A prisão é renovável. Pode ser futuramente convertida em prisão preventiva, mas por hora estão presos em virtude deste decreto de prisão temporária. Portanto, eles estão presos porque eles permanecerem em liberdade poderiam prejudicar a colheita da prova. Simultaneamente, estes acordos podem ser repactuados, como você bem colocou. Agora, Luiz, se você me permite, agora há pouco você anunciou os estados que estavam ligados aqui e você falou da Bahia. Nós não podemos deixar de falar aqui neste lupa especial de hoje, em que nós estamos acabando de completar seis meses de lupa no ar, com números impressionantes. Impressionantes aqui. De visualizações. 2 milhões e 217 mil pessoas alcançadas. É impressionante. E, já que você falou da Bahia, e já que estamos falando da faxina, vocês da Bahia, especialmente leitores da Bahia, prestem atenção. Gedel Vieira Lima. 51 milhões de reais. Nunca na história do Brasil houve uma apreensão de tanto volume de dinheiro em espécie numa única ocasião. 14 horas foram necessárias para a contagem deste dinheiro. Inclusive, o que é pitoresco é que foram encontradas impressões digitais do próprio Gedel nas notas. O que gera uma pergunta. Será que ele ficava contando e recontando e manuseando este dinheiro, se lambuzando nestas notas? O fato é que havia impressões digitais de Gedel Vieira Lima nestas notas. Ele que, dois anos atrás, foi visto nas passeatas, dizendo, temos que acabar com a corrupção, temos que derrubar a Dilma, impeachment. Esse mesmo Gedel que, 20 anos atrás, em notícia do Globo, era o líder do PMDB na Câmara. Então, Gedel Vieira Lima. 51 milhões. E para que se tem tanto dinheiro vivo nestas malas? Que, inclusive, parece, está se falando nas redes sociais, que essa apreensão desse dinheiro todo, Luiz, está mudando até os paradigmas da língua portuguesa. Não se fala mais dinheiro para Dedel. Agora é dinheiro de Gedel. Dinheiro para Gedel. Porque, depois desses 51 milhões, até aquela malinha do Loures, estão falando que é necessário. Virou necessário. É, 51 milhões com Gedel. O que é aquela malinha do Loures? E o que são os 500 mil com o Nusman? 500 mil do Nusman, 500 mil do Loures. Fica até, a gente tem que fazer até piada, porque são coisas alarmantes. Então, Gedel Vieira Lima, pessoal que está nos acompanhando aí da Bahia, lupa neste indivíduo que está anos e anos e anos e anos mamando no poder. Tremendo do ladrão. Nas relações de poder, que ele vai se colando em quem está no poder. 51 milhões está preso. A sua prisão foi decretada a partir desta apreensão, porque ele estava, ele tinha conseguido um habeas corpus para poder aguardar em prisão domiciliar, enquanto respondia a alguma acusação. E, estando em liberdade, ele foi surpreendido com esses 51 milhões com impressões digitais nas notas. Então, lupa na corrupção em Gedel Vieira Lima. Este bandido aí, que tinha 51 milhões em dinheiro vivo nas malas Gedel. Malas Gedel, malas Gedel. Aliás, dizem que ele não mandou esse dinheirama todo para o exterior, porque não quis pagar excesso de peso, viu? É muito peso, não quis pagar. Mas aqui, o que nós temos então? Contexto geral. Contexto geral é que nós temos que reforçar a delação. A delação é importante, é importante. A delação como instrumento de descoberta dos delitos de corrupção é fundamental. O pessoal do governo hoje e os pessoal envolvido com a corrupção estão falando mal da delação. Nós temos que defender a delação. Ajustes têm que ser feitos aqui e ali, muito correto. Agora, 2018, faxina em todos. Faxina geral. A gente tem que levar um grupo para dentro do parlamento, tipo o Lava Jato do parlamento. Levar uma Lava Jato, gente envolvida com o combate à corrupção e dentro do parlamento fazer os ajustes necessários do sistema jurídico e para combater isso duramente. Muito bem colocado, Luiz. Rodrigo Janot, a meu ver, agiu de boa fé e fez o melhor acordo possível. Se esse acordo precisa ser revisto, repactuado, que seja repactuado. Mas ele procurou fazer o melhor acordo possível. Não se pode deixar de levar em consideração que Joesley Batista delatou. Presidente da República no exercício da função. Delatou um senador quase eleito presidente da República. Delatou um membro do Ministério Público que compunha o gabinete do Procurador-Geral da República. E delatou quase 1.900 políticos na sua lista de incriminados. Portanto, a delação era importante e o país é outro depois dela. Agora, depois disso, houve deslealdade por parte de Joesley Batista e sugeriu esta rescisão. Que a delação seja revista. Agora, que não se atire pedra na delação, porque a delação é um instrumento imprescindível para o esclarecimento da criminalidade organizada. Instrumento utilizado no mundo inteiro com extrema eficácia, extrema importância. E tenho certeza que o Procurador-Geral da República procurou fazer o melhor. E que se façam os ajustes necessários. Perfeito. E que a Raquel Dodd, que assume a Procuradoria-Geral da República, segui pelo bem comum, que é o que nós queremos, que a sociedade esteja representada da melhor maneira, que haja com lealdade em relação à sociedade. E se os ajustes precisarem ser feitos, que sejam feitos, ninguém é dono da verdade, se novos elementos, se novas circunstâncias surgem, que estas novas circunstâncias gerem os ajustes que precisarem ser feitos. Isso é do jogo, isso é da natureza das coisas. Frederico, Márcio, Leonardo, Valdir, Regina, Vanilde, Goia, Sandra, Ronaldo, Eudes, Frederico, Cleide. Muita gente hoje com a gente aqui. Quer mais que temos algum tema a mais para a gente fechar aqui, Roberto? O dinheiro encontrado... É prova que está complicado fazer lavagem? Cada vez mais complicado, porque o cerco está se fechando, em relação à lavagem de dinheiro, sem dúvida. Cada vez mais é difícil, né? No passado se falava, no linguajar da bandidagem, que eles queriam mandar o dinheiro para a Suíça, porque a Suíça era aquele reduto onde o dinheiro estava protegido, que as informações não seriam reveladas, né? Os nazistas, eles esconderam muitos ativos confiscados em bancos suíços, mas hoje a realidade é outra. A Suíça, inclusive, colaborou muito em investigações do Ministério Público aí. Ou seja, hoje nós temos um movimento internacional de combate à corrupção, e a Suíça é um exemplo de país que colabora. O cerco está se fechando, e cada vez é mais difícil ludibriar as autoridades. Portanto, esta movimentação de dinheiro em espécie, ela fica arriscada, existe o risco dos assaltos, a questão da segurança, portanto, é uma situação complicada, perigosa, né? Portanto, é complicado o que fazer com esse dinheiro, né? As malas do Geddel eram uma coisa complicada. E o dinheiro já está em conta judicial, já está depositado, volta para o governo, e espera-se que esse dinheiro tenha um bom destino. Aliás, está aí uma boa proposta legislativa que nós temos que fazer. O dinheiro recuperado tinha que ir para o combate à corrupção. O Instituto Não Aceita Corrupção e outras entidades propuseram a regulamentação dos acordos de leniência, e também a criação de um fundo nacional de combate à corrupção. E isso está na Câmara dos Deputados, é o PL 5208. Essa é uma pauta a ser retomada, é uma pauta propositiva para que o dinheiro do combate à corrupção esteja protegido, esteja vacinado e não retorne ao círculo vicioso da corrupção. Estamos no auge da sujeira, é verdade. O Temer ainda anda comprando, todo mundo vai comprar a gente agora para não ser processado novamente, mas também já começou a limpeza. As duas coisas estão acontecendo. São dois movimentos, o auge da sujeira e o início da limpeza. Insistir no início da limpeza, firme, vamos firmes aí. Faxina em 2018, renovação completa do Congresso. Aí sim, nós podemos supor que o Brasil possa entrar nos trilhos que a gente imagina. Muita gente aqui ainda participando. Nós queremos agradecer a todo mundo. Nosso programa está no podcast, esse programa também está no YouTube, você pode assistir. E o nosso plantão, então, Lupa na Corrupção, sempre com você, atento, atento. Avante, avante. Semana quentíssima. Estaremos aí, todo momento, entrando no ar, assim que as coisas forem acontecendo. Muito obrigado. E a você que esteve aqui conosco, agradecemos muitíssimo. E, Roberto, avante, avante. Um grande abraço a todos vocês. Segunda-feira que vem estarei lá na posse de Raquel Dodd. E estamos juntos aqui no Lupa na Corrupção. Um grande abraço. 2 milhões e 300 mil pessoas alcançadas em seis meses. Sucesso total do nosso Lupa na Corrupção. Olho na Corrupção. Avante, avante. Vamos juntos. Tchau. Tchau. Tchau.